Olá, seja muito bem-vindo, você está aqui em TVJATV de Veja.com e hoje eu vou falar de um parlamentar nota 10. É o senador Eduardo Amorim, ele que é do PSC de Sergipe e ele que está no topo do ranking de Veja na avaliação dos parlamentares. Essa não é uma avaliação única e específica da revista, é feita em parceria com a academia, com cientistas políticos, com o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E para chegarmos ao ranking dos parlamentares, tanto senadores quanto deputados, há uma série de critérios que são analisados durante toda a atuação parlamentar. E nesse finalzinho de 2014, esse ranking saiu no final de 2014, o que acabou ficando ali no topo desse ranking é justamente o senador Eduardo Amorim, que está aqui comigo. Tudo bem, senador? É um prazer recebê-lo. Parabéns pela atuação nota 10. Eu estou aqui com o ranking e é impressionante porque dificilmente se consegue nota 10 em todos os eixos de atuação. O senhor trabalhou, hein, senador? Tem que trabalhar. As pessoas, o povo espera que a gente trabalhe. E cumprir a missão significa trabalho e trabalho bem feito. Eu tenho aqui alguns dos eixos de atuação que são analisados por Veja e também pelo Instituto da Federal do Rio de Janeiro. Carga tributária menor, mais simples e sem impostos. Pode colocar no ar, por favor? Temos aqui a carga tributária menor, um sistema tributário mais simples, as questões envolvendo infraestrutura, a qualidade da gestão pública, o combate à corrupção, a qualidade da educação, os marcos regulatórios aplicados com transparência por agências independentes. Então, sobre esses temas é que Veja e também o Instituto analisam o comportamento do parlamentar e, claro, as questões de voto, de discurso, a presença também na atuação ali no Congresso Nacional. Vamos começar, então, senador, conversando um pouquinho sobre essas questões aqui ponto a ponto. Carga tributária e as questões envolvendo gasto com o dinheiro público. A gente passa aí por uma situação muito, mas muito complexa, justamente por conta das pedaladas fiscais do primeiro mandato aí do governo Dilma Rousseff, uma questão que já está, inclusive, no Tribunal de Contas da União, que olhou e viu o óbvio, que estava debaixo do nariz de todo mundo, o dinheiro público foi muito mal aplicado. Enquanto isso, a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. A gente tem aqui uma carga tributária sueca para serviços, muitas vezes, africanos. Como é que o senhor vê esse desequilíbrio entre o que nos é tirado, o que nos é oferecido e, ao mesmo tempo, a irresponsabilidade nos gastos públicos? Como uma perversidade. Vivemos num país onde se cobra muito e se cobra, sobretudo, dos mais pobres, daqueles que ganham até dois ou três salários mínimos. Esses destinam 49% do seu suor para os cofres públicos. E, como eles ganham pouco, aí é que eles precisam, verdadeiramente, da ação do Estado, seja na saúde e na educação, porque não sobra quase nada para ele pagar uma escola digna para o seu filho, para ele ter um plano de saúde. Então, eles precisam, realmente, de uma eficiência estatal. Infelizmente, a gente não vê isso no país. Então, isso é muito perverso. Nos tempos de Tiradentes, se reclamou, esse Tiradentes foi enforcado porque reclamou de 20%. O quinto, né? E agora? Agora, pagamos 49% e a gente não tem, realmente, a qualidade do gasto público que mereciamos ter. Isso precisa ser corrigido. Como é que se corrige, senador? Porque é muito difícil que a gente vê. É uma máquina pública extremamente inchada e, ao mesmo tempo, uma irresponsabilidade no gasto do dinheiro público. Porque não é bem aplicado. Você vê lá um tanto de dinheiro que deveria ir para a saúde, você vê gente morrendo nos hospitais, nas filas dos hospitais. Vira e mexe tem reportagens, imagens aqui no site de Veja, que a gente acompanha, que é uma coisa terrível. O senhor é médico e pode falar disso com muita propriedade. Como é que se tenta equilibrar? Combate a corrupção? Muda o sistema de contribuição? Muda o sistema de gasto? Muda o governo todo? Quer dizer, como é que se equilibra isso? O caminho, com certeza, para isso, o primeiro passo passa pela transparência. A lei da transparência em países como a Suécia, ela existe desde 1776. Onde estão atrasados, né? Ela não dá independência americana. Para a gente, ela é muito recente. Mas ainda bem que ela existe. Mas os governos, o Estado como um todo, ele tem que ser muito mais transparente. E nós, cidadãos que pagamos essa conta, temos que fiscalizar mais. Mas para fiscalizar, precisamos ter acesso. No meu Estado, o Estado de Sergipe, por exemplo, é pouco transparente, segundo os órgãos que controlam, que fiscalizam, enfim. Eu acho que a transparência é fundamental, é essencial. É um exercício diário que devemos ter, realmente, para cobrar aquilo que nós pagamos. Não pagamos pouco, não. Pagamos muito. Muito. Se pensarmos que trabalhamos 8, 10 horas por dia, metade disso é para entregar os cofres públicos. Então, vamos cobrar mais. É uma dureza, né? Vamos cobrar mais, é exercer verdadeiramente a cidadania. Agora, ali dentro do Senado, é muito difícil, senador, porque o senhor é uma andorinha quase que voando sozinha. Primeiro que é o único do PSC. O primeiro da história, né? Primeiro da história. O primeiro da história. O senhor, eu sei que o senhor está aí em praticamente todas as comissões do Senado. Das 12, o senhor está em 11. Quer dizer, está trabalhando bastante. Mas, muitas vezes, o Senado acaba se comportando como uma casa deixada a 5. São poucos aqueles que realmente compram a briga e vão para frente. O senhor se sente meio que uma andorinha voando sozinha? Ou o senhor vê que agora a coisa está um pouquinho diferente? Quer dizer, a oposição está um pouquinho mais alerta, está um pouco mais atenta. Alguns nomes voltaram para o Senado, como o próprio Itácio Gereissati. A coisa está um pouco diferente ou ainda não? Ainda está muito difícil. Está muito difícil. Mas, aprendi cuidando paciente com câncer, paciente com dores crônicas, a nunca perder a esperança. De fato, como diz o dito popular, a esperança tem que ser a última que morre. Então, eu acho que se cada um cumprir a sua missão e se fizer o seu dever de casa, cobrar constantemente, lutar, reclamar, poderemos ser ouvidos vez ou outra, mas faremos a nossa parte e, com certeza, temos a possibilidade de ter mudança. O país está mudando. Não na velocidade que queríamos. Com certeza, já enxergamos um olhar diferente. 2013 foi um ano emblemático, um ano diferente para o povo brasileiro. Quem imaginava que o povo brasileiro não fosse voltar às ruas depois das diretas já, se enganou completamente. Eu acho que a cobrança tem que continuar sempre, seja lá de quem for, seja lá de que poder for, do poder executivo, do poder legislativo, do judiciário. Ou seja, tem que cobrar constantemente, porque a conta não é pequena, não. Ela é muito grande e é uma conta que vem com muito sacrifício. Então, cada um tem que fazer a sua parte e pensar o seguinte, o dinheiro público, ele não tem um dono, não. Ele tem muitos donos e vem do suor e do sacrifício, sobretudo daqueles que menos ganham nesse país. Então, ao meu entender, é coisa sagrada. Ainda sobre o dinheiro público, o senhor já falava no ano passado e até no ano retrasado sobre as questões da irresponsabilidade com os gastos públicos e também nas pedaladas fiscais. O senhor já alertava isso. Gente, tem problema aqui. Vamos dar uma olhada que tem coisa errada. Espera aí. Esse negócio de falar que a inflação é uma inflação que está em 4,5. Então, me prova isso. Essa coisa de dizer aí que tudo está transcorrendo muito bem, obrigado, tem coisa errada. O senhor já alertava para isso. O senhor não foi pego de surpresa, certamente, aí com essas questões que acabaram parando no Tribunal de Contas da União e que hoje municiam a oposição para até fazer um estudo para saber se há fato jurídico para um pedido de impeachment, não é? Não começou essa crise fiscal, essa crise econômica, essa crise moral que estamos vivendo, ela não começou agora. Sabemos disso. É porque alguns, com certeza, não quiseram enxergar, propositadamente ou não, mas não quiseram realmente passar ao povo brasileiro o que já vivíamos. Eu disse isso. A crise não é só fiscal, não é só econômica, é uma crise de crédito, é uma crise de palavra, falando uma linguagem mais fácil. Então, já alertávamos para tudo isso. O diagnóstico não era fácil e não é fácil e haveremos de pagar isso aí por alguns anos ainda, com toda certeza. Mas jeito tem. Não devemos nunca desistir. É só cada um fazer a sua parte com a honradez necessária, com o equilíbrio necessário e levando a coisa pública, considerando a coisa pública como coisa sagrada e, portanto, coisa de muitos donos. Esse país tem jeito. Agora, o jeito que ainda somos nós, sobretudo com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, em que profissão você esteja. Em qualquer profissão, em qualquer coisa que você esteja fazendo. De profissão, o senhor entende, né? Porque o senhor é, agora, senador, mas também é médico e é advogado. E já está doidinho para fazer jornalismo também. Não é? Gosta de estudar, hein, senador? Antes de gostar, o gostar facilita. Mas eu entendo que é necessário. Eu acho que a gente enfrenta melhor os nossos desafios quando a gente se qualifica, quando a gente se prepara. Confesso que eu fui fazer direito ao longo do mandato. Depois do mandato, fui fazer, me especializar, um pós-graduar em direito tributário, direito do Estado, para entender melhor todo esse mecanismo, como funciona essa máquina e perceber que jeito tem. É muito difícil para o senhor ali, essa convivência dentro do Congresso, dentro do Senado, com a ansiedade de querer mudar as coisas e querer colocar a mão para que as coisas andem de uma vez. E aí, muitas vezes, você vê ali os conchavos, os acordões, uma turma que está agindo de um jeito, aí vem o articulador político, canto, canto da sereia, e aí você vê, de repente, senadores que estavam empenhados, por exemplo, lá em colocar a CPI do BNDES para andar, retirando suas assinaturas. Isso, de alguma forma, o agride, senador, moralmente, assim? Quando o senhor olha, o que o senhor pensa? Que não é fácil, mas também penso que não é impossível nem coisa que você não possa conquistar. Tem que lutar sempre, você tem que se manter sempre. Parto da seguinte ideia, é como entrar num centro cirúrgico e participar de uma cirurgia altamente contaminada, com os piores germes, que são os piores germes, são aqueles que estão dentro do ambiente hospitalar, que ali eles têm que realmente sobreviver com antibióticos de última geração, enfim. Mas você não tem que sair pior, você tem que sair melhor. Porque você foi um instrumento de mudança, de cura. Apenas um instrumento. Então, quando você não abre mão dos seus mecanismos de defesa, que são os seus princípios, seus valores, sua índole, seu caráter, você não sai pior, você sai melhor. Você pode conviver, como a gente convive muitas vezes num ambiente hospitalar com os piores germes. Mas você tem que cumprir a sua missão dignamente. Então, não é fácil, mas não é impossível. E é bom quando a gente consegue aí as conquistas pequenas ou não, mas é extremamente saboroso e motivador. Então, jeito tem, com toda certeza. Um dos pontos analisados por Veja nesse ranking é o combate à corrupção. Como os parlamentares se posicionam no discurso e na prática em relação a esse tema que é importante e que diz respeito a mim, ao senador e a você. Porque é justamente a corrupção que acaba tirando lá na ponta o que deveria ser seu, o que sai do seu bolso, o dinheiro que sai do seu bolso, vai lá para o Estado, o Estado que eu digo como um todo, o Estado brasileiro, e que acaba não retornando aí em serviços, em melhorias, em qualidade de vida para o cidadão, enfim, aquilo que a gente falou até como exemplo da saúde. Combate à corrupção no nosso Brasil é uma coisa que vai de maior pior? Que nota o senhor dá nesse momento, senador? A crise é muito séria. O que nós estamos assistindo no país, eu quero dizer, que nunca tinha ocorrido em nenhum outro canto no mundo, no volume que está ocorrendo. Então, é muito sério. Foram atrás da coisa pública como se não tivesse dono. Isso é muito grave. O remédio para isso, quem nasce somos nós, com as nossas escolhas, na hora do voto, na hora de você escolher o seu representante. Qual é o remédio para a corrupção? O remédio para a corrupção passa, com toda certeza, com mais transparência, mais fiscalização e buscar sempre a qualidade no gasto público. A corrupção é um ralo, um ralo da maldade, um ralo da perversidade que vai parar na conta de um ou de outro. Mas se a gente esperar, senador, deixa eu te provocar aqui um pouquinho, né? Tudo bem, a transparência é o remédio para a corrupção. Mas a gente tem um estado de coisas dentro da política que não está muito preocupado com a transparência, não. Em especial aí, as próprias questões que envolvem executivo e legislativo. Eu vou colocar o legislativo no meio desse pacote. O povo não está muito preocupado com isso, não. Eu estou falando como regra. Há louváveis exceções e elas precisam ser aplaudidas, colocadas no pedestal. Todo mundo deveria lutar contra a corrupção, pela transparência, deveria. Mas, lamentavelmente, como a gente vê aí os escândalos, um se sucedendo depois do outro, quando a gente vê alguém que faz tudo direitinho, tem que aplaudir. Deveria ser a regra e não é exceção. Mas, lamentavelmente, não é. Então, é claro, precisamos de transparência, precisamos deixar que a coisa pública caminhe melhor. Mas, como fazer isso quando você tem um estado que não quer, um executivo que não quer, um legislativo que não quer? Como é que faz? Escolhendo o certo. Com toda a certeza, para ser político, para ter mandato, não é só a minha vontade. Não é só a minha vontade. É a minha vontade e a vontade de milhares de pessoas que saem de suas casas, muitas vezes, pega um transporte público ruim, defistário, enfrenta chuva, enfrenta sol, enfrenta fila até na hora de votar, mas ela escolhe. Então, na hora de escolher, na hora de você dar a sua procuração em branco, na hora de você exercer a sua cidadania, faça com muita consciência. E, assim fazendo, com certeza, vamos ter cada vez mais líderes responsáveis, cuidadosos, zelosos com a coisa pública e esse país vai mudar. Esse é o remédio. Num português muito claro, a culpa também é do povo, pelo que a gente vê aí, que escolheu errado. A culpa é de cada um de nós. Quando a gente escolhe um caminho equivocado, um caminho errado, com certeza, não tem como você chegar ao caminho do bem. Então, tem que escolher bem. Tem que exercer. O voto é um instrumento sagrado. A repercussão, o efeito bom e o efeito ruim do voto acontece para todos. Não é só para quem bem escolheu, não. Mas também é para aquele que mal escolheu. Quando você vende, quando você troca o voto, você troca não só o que é seu, porque a consequência não é só para você. As pessoas têm que entender que o voto da Joyce, o voto do senador Eduardo Amorim, o voto do seu José de Dona Maria tem o mesmo peso do voto da Presidente da República. O voto é a arma que tem o mesmo peso na mão de cada um. Com toda certeza. E é o remédio para tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento no país. Agora é dureza quando o eleitor é enganado. E isso acontece com uma certa frequência. A própria campanha, agora a última, do PT, da Presidente Dilma Rousseff, foi considerada um estelionato eleitoral. Isso aqui não é conjectura. Não é assim, olha, eu estou fazendo uma análise política. Não, eu estou falando para você de fato. Então, veio lá a candidata e disse assim, nem que a vaca tussa eu vou mexer em direito trabalhista. No meu governo não vai ter tarifácio. Não vai aumentar a gasolina a coisa nenhuma, não vai aumentar a energia, não vai ter nada disso. É a coisa da oposição. É dessa gente aí que está querendo tirar o governo das nossas mãos, nós que trabalhamos com políticas sociais. Aí depois fez tudo o que disse que não ia fazer. O nome disso é mentira. Mentir em uma campanha igual a estelionato eleitoral. Então, muita gente que foi às urnas foi motivada por uma esperança. Olha, eu acho que até a coisa pode melhorar e tal. E essas pessoas foram enganadas. E aí fica difícil, né, senador? Vivemos na democracia. E aí, quatro anos depois, temos novamente a oportunidade de corrigir. Vamos sofrer, como estamos sofrendo. Mas temos, daqui a alguns anos, com certeza, uma nova oportunidade para corrigir o rumo. Aí é que a gente não pode perder mesmo. Olha, me enganou, não vai me enganar mais, com toda certeza. Então, o voto é um instrumento sagrado e que corrige o rumo quando necessário. É uma procuração em branco. A responsabilidade é muito grande de quem recebe. E quem dá, dá confiando muitas e muitas vezes. Então, podemos ser enganados. Mas enganar duas ou três vezes, isso não é normal. Então, é só corrigir mais adiante. Para isso é que temos uma democracia amadurecendo ainda. Ainda há muita coisa para ser corrigida. O instrumento da reeleição, um instrumento que não estamos preparados para isso. Você é contra a reeleição? Você acha que é ruim para o país? Eu acho que nesse contexto que estamos vivendo, tem sido muito ruim, tem sido muito danoso. Porque tem gente que é capaz de vender aquilo que não é seu, aquilo que é do Estado, para se manter no poder. Isso a gente tem visto e assistido frequentemente. Então, eu acho que temos que acabar com esse instrumento. Mais adiante, quando o país tiver mais maturidade, a nossa democracia estiver mais consolidada, talvez a gente volte ao instrumento da reeleição. Mas da forma como está, tem sido uma perversidade, uma temeridade em muitos cantos. Quem pode resolver isso é a casa que o senhor compõe. É o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode acabar com o fator reeleição. Mas aí, claro, tem que ter uma grande união das bancadas. Porque só a oposição sozinha não faz verão. Não consegue passar um projeto, aprovar um projeto para acabar com a reeleição. É, não é fácil. Mas também... Ainda que seja a bandeira da oposição. Não é fácil, mas é necessário. E, com toda certeza, o povo, o cidadão se manifestando, ajuda muito. Uma das maiores mudanças, ao meu ver, que vim no Congresso nos últimos anos, foi a apreciação dos vetos. E a apreciação dos vetos começou a ocorrer frequentemente, a ponto de trancar a pauta, depois de 2013. Durante as manifestações... Quando o pessoal saiu às ruas, em junho. Foi para as ruas, disse ali, olha, não suportamos mais um gasto público desqualificado, como a gente vê, em muitas áreas. Então, eu vi líderes ali se reunindo, só eles temos que fazer alguma coisa. E uma dessas coisas que foi feita, realmente, é... Vamos apreciar os vetos. Tem veto lá ainda da década de 90, para serem apreciados, para serem votados. Ou seja, era o próprio parlamento abrindo mão de um instrumento extremamente precioso. Porque começa o projeto de lei a ser votado nas duas casas, vai para a sanção presidencial para vetar e o ciclo não se fechava. Não, depois das manifestações isso mudou e agora tranca a pauta. Com certeza é uma grande mudança, uma grande conquista. Volto a dizer, isso aconteceu porque o povo foi e disse, não suporta mais isso que está aí. É preciso, realmente, de forma pacífica, ordeira, dizer não para muita coisa. O instrumento do impeachment, que é tão discutido nesse momento, como é que o senhor analisa isso? O senhor é a favor? O senhor é um homem muito ponderado e muito tranquilo, dá para ver até no seu tom de falar. Não é histriônico, não é de fazer barulho, nem aqueles discursos inflamados, é um homem muito ponderado. Mas esse instrumento, que é um instrumento que está lá, é democrático, é legal, não se dá golpe através da lei. O senhor é a favor, é contra, é um remédio amargo demais nesse momento? É, o país, nós temos uma lei específica exatamente para tratar desse assunto, que é a lei do impeachment. A lei 1079, se eu não estou enganado, da década de 50. Antes da reeleição, lembra-se disso. Antes, bem antes da reeleição. Então, quer dizer, você tinha o processo do impeachment, a lei do impeachment, antes de se ter a lei que autorizou a reeleição, e aí é que dá aquela confusão toda. Mas não posso investigar o presidente, porque no segundo mandato, por crime cometido no primeiro, porque está dizendo lá na lei do impeachment que não pode investigar fora do processo. Mas tem uma confusão ali, porque justamente a lei foi feita antes da reeleição. E é isso que deixa os juristas aí com a cabeça totalmente dividida, porque tem uma falha, não cobre. Pois é, é uma lei muito antiga, mas existe. E a lei é para ser usada e para ser obedecida quando necessário. Então, se existe instrumento, se existe provas, se existe realmente motivo para isso, deve ser utilizado. Agora, o governo tem a maioria no Congresso. E não vai acontecer nada se a maioria realmente assim não desejar, especialmente os grandes líderes das duas casas. PMDB, né? Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Não só eles, eu acho que muitos outros líderes. Porque eles também têm que seguir o desejo dos outros líderes, desde a pauta. Não vai para a pauta, para a votação, aquilo que um quer, o outro quer, não. Não é só o que eu quero, não. Eu sou uma voz, mas comigo existem muitas outras vozes que representam muitos outros. E aí vale a vontade da maioria. Então, é utilizar os instrumentos quando necessário for. Mas eu acho que fica aí, estamos aprendendo de forma muito amarga com tudo isso. Escândalos, mais escândalos, extremamente vergonhoso, mas temos que tirar grandes lições disso. Não podemos sair disso sem aprender realmente que o voto é sagrado, o voto é o remédio para tudo isso. A boa escolha para tudo isso. Você pode ser enganado, mas depois, quatro anos depois, você tem o direito de dar a resposta. Um dos temas aqui que envolve o ranking da Veja é a questão da educação. Quer dizer, é um sistema educacional universal. E é justamente uma das suas bandeiras. Inclusive, o senhor tem um projeto muito recente em relação a isso, para universalizar a educação em tempo integral. Como é que está isso, senador? Espero que tramite, passe e o governo venha, o presidente venha a sancionar. Não tem outro caminho. O caminho para chegar à dignidade merecida, à consciência para todos, é através da educação. E falo coisas que outros países já alcançaram. É só olhar a história de muitos outros países. O Japão não tem a riqueza mineral que nós temos. Nós temos uma economia forte, porque soube agregar realmente aquilo que ele compra, incomoda, entre outros países. Nós somos um país verdadeiramente abençoado. Deus não esqueceu da gente. Falando em uma linguagem muito simples. Vivemos num país continental, com riquezas naturais, realmente, que você não encontra em nenhum outro canto do planeta. Temos estabilidade geológica, temos o acúmulo de riquezas naturais. Era só agregar valor a isso que a gente recebeu de graça, por assim dizer. E o caminho para isso é através da educação. Com a educação, você tem o conhecimento, com o conhecimento você tem a tecnologia e você transforma o minério de ferro em carro, o minério de alumínio em avião, em computadores. Enfim, o caminho, o único caminho é através de uma educação decente. Agora, o seu projeto pede para que a educação seja em tempo integral, desde o comecinho até a finalização do ensino básico. É isso? Isso. O ensino fundamental. Quer dizer, isso em todos os cantos do Brasil, a criança ficaria o quê? Oito horas na escola? Seis a oito horas na escola. E entendo que ali ela estará aprendendo, aprendendo valores, aprendendo princípios. O contraturno seria atividades extras? Com toda certeza. Cultura, arte, enfim. Esporte. Coisas que outros países já fazem, como a Finlândia, como o próprio Japão, como a Coreia, do Sul, enfim. Ou seja, esse é o caminho. Ou seja, agora uma educação de qualidade. Professores valorizados, respeitados e qualificados. Agora, em um ambiente também agradável. Não adianta você ficar seis, oito horas em um ambiente degradado, destruído, olhando para o teto. Será que ele vai cair o banheiro realmente indecente? Então, um ambiente extremamente agradável e atrativo para que a criança ou o adolescente tenha o prazer realmente de ficar ali várias horas do seu dia aprendendo e se qualificando. Agora, senador, no país da pátria educadora da presidente Dilma, que é o grande lema do segundo mandato, e o ministro anterior da pátria educadora também já ganhou o caminho de casa, Eduardo Cunha demitiu, o Cid Gomes, A gente vê aí uma situação lamentável da educação pública. De novo, tem grandes exceções? Tem, tem grandes exceções. Mas, vira e mexe, a gente vê o que está aí debaixo do nariz de todo mundo. Escolas completamente abandonadas, alunos sem merenda escolar, sem carteira, sem uniforme, sem professor. Quer dizer, tendo que caminhar muitas vezes quilômetros e quilômetros para conseguir chegar na escola. Os pequenininhos, assim, correndo, inclusive, riscos. Não se consegue dar o básico nesse país continental, como o senhor disse, que é gigantesco. É como se nós tivéssemos vários países dentro do Brasil em relação a tamanho. Como é que se consegue dar uma educação integral de qualidade para todo o país se esse governo não consegue sequer dar educação básica em meio período para esse país? Estou falando só de básica, não é nem básica de qualidade. Quer dizer, como é que se faz isso? Como é que se conserta isso e com que dinheiro? Dizendo, educação é prioridade. Mas ela já disse, o governo já disse, mas dizer... Dizendo e fazendo. Aí sim. E atitude, e atitude para isso. Realmente, não só, não basta falar. Tem que ter atitude para isso. Então, condições temos. Não há questão, não é só financeira, não. Porque muitos cantos, você tem um recurso financeiro e você não tem a qualidade que se merece e que desejamos. Digo isso porque no meu estado a gente vê isso frequentemente. Recentemente, o nosso secretário lá de Educação foi dar posse a um diretor de uma diretoria regional no interior do estado e ele disse para o diretor, bem-vindo ao inferno. Sergipe é um estado que, de quanto isso, de forma muito triste, temos uma população de aproximadamente 2 milhões e 200 mil habitantes, mas mais de 287 mil analfabetos. Ou seja, pessoas que não sabem juntar as letras para formar as síblas, para formar as palavras em pleno século XXI. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, não é prioridade. Não é prioridade. E prioridade não é basta dizer que é prioritário, não. É fazer e ter atitude para isso. E aí entra em outro ponto que está no ranking de Veja, que é a melhor gestão do gasto público. Você tem lá um bolo de dinheiro. O orçamento é finito, tá, gente? O cobertor é relativamente curto e não tem estresse. Então, ele não estica, não. É aquele cobertor. É uma peça fechada. Então, quanto é que tem de dinheiro? Bom, tem esse tanto de dinheiro aqui, a pizza. Como é que você vai dividir esta pizza? Você vai cortar essa pizza. Isso aqui vai para a educação, isso vai para a saúde, isso vai para a segurança, isso vai para a bacarimbada, isso aqui é investimento em infraestrutura. Aliás, infraestrutura, o investimento do governo chega a 2% do orçamento. Tirando a corrupção, não chega a meio. Estou fazendo uma conta aqui de padaria, mas é exatamente isso. Então, a questão é assim. Como é que eu fecho o gargalo do gasto público? Como é que eu fecho o ralo da corrupção? Para que essa pizza fique inteira. E aí, o que eu vou destinar para a educação? Com que projeto, cuidando de que forma, para fazer com que o dinheiro que a gente paga, que sai do nosso bolso para pagar a educação dos meninos mais pobres do que a gente, chegue até esses meninos mais pobres do que a gente. Quer dizer, sai do nosso bolso para que a gente mantenha essas crianças na escola, ou em período integral, ou não, que seja. Mas esse dinheiro sai do nosso bolso e muitas vezes não chega lá. E aí que está o problema. Não basta a quantidade, tem que ter qualidade. Então, uma forma de você melhorar isso é dar qualidade ao gasto público, saber comprar bem, saber investir bem. E fiscalizar, né, senador? E ter resultado. E ter resultado. Essa coisa da obra inacabada no nosso país, isso é uma vergonha, pouca vergonha. No meu estado, por exemplo, um estado pequeno, como já disse, tem uma duplicação lá da BR-101, que já vem de anos, de décadas. Parece que o cimento brasileiro ou o cimento sergipano é diferente de outros países. Aqui demora muito mais, isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Então, não é só ter o montante necessário, é saber da qualidade realmente a esse gasto. A gente está falando praticamente da mesma coisa sempre. Qualidade do gasto público, a coisa pública como uma coisa sagrada. Tem que ser zelada, tem que ser respeitada, tem que ser cuidada. O Congresso é muito importante nessa área, não é, senador? Por quê? Com toda certeza. Porque o Congresso pode fiscalizar isso, né? Os congressistas, os deputados e senadores podem ter parcerias nos seus estados, nos seus municípios, para ficar de olho no gasto público. Como é que está chegando esse dinheiro aqui no meu estado? Opa, como é que está chegando esse dinheiro? Como é que está sendo aplicado? Quanto é que está vindo? Não, espera aí. Mas se foi mandado 10 para cá, mas eu estou vendo aqui que chegou só um, pelo que foi feito? Então, o Congresso é muito importante nisso. É preciso que também haja uma conscientização ali dentro, não? Com toda certeza. O parlamento é a missão de qualquer parlamento, seja federal, seja estadual, seja municipal, não só criar leis, não só legislar, mas também fiscalizar. Fiscalizar todos os atos públicos. Então, isso é fundamental e que cada um faça. Mas o Congresso é plural, formado por várias cabeças, cabeças com pensamentos, às vezes, convergentes e divergentes também. É que eu estou convencido que o problema não é a falta de dinheiro, senador. O problema é só incompetência ou má fé, não é a falta de dinheiro. Eu concordo com você. Eu acho que é qualidade do gasto público, é zelo com a coisa pública e terminar com esse pensamento que alguns ainda têm, de que coisa pública não tem dono. Ao contrário, coisa pública não tem um dono só, tem muitos donos. Então, não me entender é coisa sagrada, porque muita gente dá o suor, dá as suas horas todos os dias. Metade do seu trabalho para o Estado. Mas o Estado, infelizmente, não lhe retribui como deveria lhe retribuir. Agora, vem cá, senador. O senhor que é médico decidiu entrar na vida pública por quê? Vamos voltar lá para trás. O senhor foi deputado, agora está no seu primeiro mandato de senador e acabou deixando uma carreira promissora na área de medicina para enfrentar este rojão. Por que o senhor decidiu entrar nessa área? Eu não tenho nenhum parente político. Eu não tenho, assim, um DNA político. Foi por convicção. Foi por entender que pior do que a dor de um, e a dor que atinge um câncer, por exemplo, que só atinge um, é a dor de muitos, é o sofrimento de muitos de uma vez só. Então, é a dor social, é a dor coletiva, é aquela dor que atinge muitos nesse país, quando, na verdade, o remédio para isso é o zelo, é o cuidado com a coisa pública. Então, foi pensando dessa maneira, que depois virou até tese da nossa monografia lá da conclusão do curso de direito, a dor social, mas o Estado democrático de direito, como combate e como analgésico para essa dor. Volto a dizer, jeito tem. O jeito que andar somos nós, com as nossas escolhas, com a boa escolha dos nossos representantes, e tendo a política como esse instrumento. Não devemos ter vergonha da política. A política é apenas um instrumento. Não devemos ter vergonha dos corruptos, não na política. Exatamente. Devemos ter vergonha e nojo daqueles que se aproveitam da política, desse instrumento e fazem o que não deveriam fazer. O que não deveriam fazer. Então, política não é profissão. Tem que ser missão. Para o senhor é missão? Para mim é missão. E vai continuar essa missão, senador? Eu acho que é preciso criar outros líderes. É preciso que novos venham, tenham um gosto pela política. Você não tem apego, não? É meu, é meu, é meu mandato. Honestamente, não tenho. Sou um sujeito tímido, conservo a minha timidez, mas vejo nisso uma missão o tempo todo. Por isso que a gente procura estar em quase todas as comissões. Não que queira ser onipresente, isso é impossível. Onipresente é só Deus, porque eu acredito nele. Tem gente que não acredita a respeito. Mas a gente procura as oportunidades para fazer da melhor maneira possível. Com muita sinceridade, sim, quando é possível dizer sim. E o não, quando é necessário dizer não. Eu mesmo já disse isso à presidente várias vezes. De mim, a senhora vai ouvir muitos sims. Quando a senhora mandar o recurso para a educação necessário, quando investir o que é necessário na saúde, na infraestrutura. Mas saiba desde já, antes que alguém venha aqui trazer alguma fofoca, que também ouvirá muitos não. Então, eu acho que tratando com sinceridade, com honestidade, e muitas vezes o não é extremamente valioso, não é fácil dar, mas é uma correção de rumo. Para a gente fechar, senador, eu queria que o senhor comentasse sobre um tema que é muito caro para nós, que é a questão do voto distretal. Tem um projeto que está no Senado, é o projeto do senador José Serra, senador aqui de São Paulo, mais votado do país, e que trata da questão do voto distretal e que pode passar a valer já em 2016. Seria um grande teste para ampliar isso para as eleições, para deputado, por exemplo. O voto distretal é algo que, primeiro, torna o voto mais barato. Segundo, vai fazer com que o eleitor fique de olho naquele que elegeu. Ele vai saber aonde o cidadão mora, vai poder cobrar mais de perto. O senhor apoia essa iniciativa? No meu estado, isso talvez não tenha tanta influência, porque vivemos num estado geograficamente pequeno, com menos de 22 mil quilômetros quadrados. Mas eu acho que está na hora, realmente, de terminar o instrumento do voto proporcional, do coeficiente eleitoral, onde um se elege e consegue puxar vários, às vezes, sem voto suficiente para isso. Tem que prevalecer a vontade da maioria, e ela é soberana, então tem que ser, sim, escolhidos os mais votados em qualquer canto que esteja nesse país. Então, o instrumento do voto proporcional, ele surgiu na Bélgica, se eu não estou enganado, adotado pela nossa Constituição de 46, mas tudo na vida tem início e fim. Eu acho que, nesse momento, o fim da reeleição, o fim do voto proporcional com o coeficiente eleitoral, senão a briga vai continuar dentro do partido. Você pode ser o mais votado, mas não atingir o coeficiente, e aí não será o escolhido, não será o eleito. Então, eu acho que esses são os instrumentos. Na verdade, a reforma política, eu acho que passa por cinco questões apenas. Quais são? Primeiro, o fim da reeleição. Já disse aqui que não estamos preparados para isso. Poderemos estar um dia. Mas agora não é hora. Agora não é hora mais. Um mandato de cinco anos, para que ele possa realmente ter tempo necessário para fazer um bom mandato. A unificação das eleições. Eleição a cada dois anos é extremamente cara para o nosso povo e para a nossa gente. E o Brasil para há muito tempo, não é? Para. Para no ano eleitoral, você não pode conveniar. A União não pode conveniar com os municípios, não pode conveniar com os estados. Então, não estamos preparados para isso. Outra questão é o fim do voto proporcional, o financiamento. Temos que enfrentar isso. Se público ou misto, público e privado, ou então se privado somente para pessoas físicas, até o limite. Mas o fato é, temos que ter regras claras, transparentes e rígidas para essa coisa do financiamento. A igualdade tem que ser para todos. Não é justo que alguém fique durante um mandato concorrendo com aquele que não tem mandato nenhum. Então, eu mesmo passei por isso. Eu fui candidato a governador, me afastei no período eleitoral, mas o governador na época, ele não se afastou. Ele se manteve no poder, lógico, muitas vezes utilizando a máquina, legal ou não, mas com a máquina ali a seu favor. Então, não estamos preparados para isso. Então, é preciso enfrentar isso. E enfrentar com muita clareza. Eu acho que se enfrentássemos esses desafios, com certeza estaríamos dando uma grande resposta ao povo brasileiro. E o resto, com certeza, seriam os detalhes como seria a campanha de cada um. O resto se resolve, não é? Seria muito mais eficiente. Ou seja, questões básicas, fundamentais, mas que direcionam para um caminho muito melhor a política brasileira. Como é que o senhor recebeu essa avaliação do ranking? Quer dizer, certamente não se faz um mandato pensando nesse tipo de premiação, claro, né? Mas é uma indicação importante de que o trabalho que o senhor está fazendo é um trabalho bem feito. Afinal de contas, são cientistas políticos, junto com Veja, publicação de maior respeito no país, dizendo o seguinte, olha, o senhor está fazendo direitinho, segue esse rumo aí que está bacana. Como é que o senhor recebeu isso? Foi uma surpresa? Eu recebi, como você está falando, a sensação do dever cumprido, mas não terminado. Ainda há muito o que se fazer. Então, a convicção, olha, o caminho está certo. É assim mesmo, tem que fazer, mas não pare, não. Ainda há muito o que fazer, a missão ainda não terminou. Confesso, não olhei antes os quesitos, nada disso. Confesso que ter sido escolhido como o primeiro foi muito bom, mas excelente foi ter sido avaliado com nota 10. Então, significa que todos os avaliadores realmente nos deram a nota máxima. E isso realmente, confesso que nos emocionou muito. E não sabia. Quando eu fui avisado pela revista que teria sido escolhido como o melhor, é, confesso, é, o caminho está certo. Simplesmente assim. Agora, quando comprei a revista na última semana de dezembro e vi que a nota foi 10, aí é aquela sensação de vitória, de o caminho, é esse mesmo. Porque sei que não é fácil se repetir uma coisa como essa. Principalmente, oriundo, ou estando num partido, no porte do nosso, sendo o único senador, ou seja... Da história do PSC. E, segundo o regimento da Casa, eu sendo o único, eu não seria titular de nenhuma comissão. Só tem um jeito de eu ser titular ou de ocupar espaço nas comissões, entrar num bloco, ou seja, formar um bloco com outros partidos. E assim a gente fez e teve a oportunidade que está presente nas comissões, nos temas lá palpitantes, e dar a nossa contribuição. Então, a sensação é de missão cumprida, bem cumprida, mas o trabalho não está terminado, não. O desafio é muito grande, especialmente nesse momento que o país tem. Volto a dizer, esse país tem jeito, não podemos desistir. Nenhum homem, nenhum cidadão, nenhuma cidadã de bem tem o direito de desistir. Não é a política, são as pessoas que, muitos se apoderam dela para fazer o que não deve fazer. Mas aí você pode dar a resposta, quatro anos depois. É só escolher certo. É só pensar que o seu voto, ele tem consequências para o bem ou para o mal. Mas o que nós queremos, com toda a convicção, é para o bem. O jeito que ainda somos nós, com as nossas escolhas e a escolha dos nossos líderes, aqueles que irão conduzir esse país, essa nação, para o caminho da dignidade. Não vamos desistir, não, mas vamos fazer a nossa parte, onde quer que você esteja. Muito bem, aqui em TV, já tvdveja.com, você já sabe, a programação não para e hoje eu conversei com o senador Eduardo Amorim, ele que é do PSC de Sergipe e que está no topo do ranking de Veja. É possível, sim, fazer um trabalho bem feito dentro do Congresso, é possível fazer diferente e fazer diferente, lamentavelmente, hoje, é fazer o correto. O que a gente vê aí é que muitos congressistas, muitos integrantes do Executivo não estão tão preocupados com as questões que acabam diretamente impactando na sociedade. Hoje falamos sobre o combate à corrupção, sobre a boa gestão dos gastos públicos, sobre a questão de simplificar a cobrança dos impostos e tirar menos do bolso do cidadão para oferecer serviços melhores, que são bandeiras também defendidas aqui pelo senador que está no topo do ranking de Veja. Obrigada pela companhia de todos e a gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.